Hoje contaremos a história de Fábio Pilar, o ator brasileiro que nasceu Fábio Leal Martins do Pilar e adotou o nome de Fábio Pilar. Nasceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1960. Era formado em teatro e tinha grande versatilidade. Fábio Pilar ficou nacionalmente conhecido pela direção do musical de teatro Rádio Nacional, As Ondas que Conquistaram o Brasil. Esse espetáculo foi assistido por mais de 80 mil pessoas. Rádio Nacional, As Ondas que Conquistaram o Brasil se passava nos anos 40 e tinha como enredo uma família do subúrbio e as cenas eram embaladas pelas músicas que fizeram sucesso na época. Vamos relembrar a passagem do ator Fábio Pilar nas novelas. Em 1996 fez Explode Coração. Em 1995 fez a novela História de Amor. Pátria Minha em 1994. Top Model em 1989. Bebê a Bordo em 1988. Trabalhou também no humorístico Zorra Total. Teve uma breve passagem e seu rosto parou de ser visto nas telas da televisão. Sua morte aos 50 anos de idade no dia 14 de julho de 2010 foi pouco divulgada. Ele sofria de câncer, mas o que foi relatado como causa foi uma isquemia cerebral, ele estava internado na clínica Dr. Baden na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Ele estava em uma temporada com a peça Eu Sou Samba. Ele foi sepultado no mesmo dia que morreu no cemitério São João Batista. Fica a lembrança e a saudade. Essa foi mais uma história de vida. A história do grande ator Fábio Pilar. Obrigada por assistir até aqui.